Isso é amor, isso é paixão Isso é você que tá no meu coração Só você não vê Estou diferente em relação a nós dois Só você não vê Que ainda te amo e penso tanto em nós dois Nada vai mudar Meu jeito de te amar Eu não posso evitar Quero te dizer Que eu não estou aguentando E ver longe sem ter você Sem ter você Isso é amor, isso é paixão Isso é você que tá no meu coração Isso é amor, isso é paixão Isso é você que tá no meu coração Só você não vê Estou diferente em relação a nós dois Só você não vê Que ainda te amo e penso tanto em nós dois Nada vai mudar Meu jeito de te amar Eu não posso evitar Quero te dizer Eu não estou aguentando Ficar longe sem ter você Sem ter você Isso é amor, isso é paixão Isso é você que tá no meu coração Isso é amor, isso é paixão Isso é você que tá no meu coração Isso é amor, isso é amor Isso é amor, isso é paixão Isso é você que tá no meu coração Isso é amor, isso é paixão Isso é você que tá no meu coração E não dê café, produções e eventos Isso é você que tá no meu coração Há como dói saber Que os teus lábios toquem outro E dói não ver, mas brilha em seu olhar Não sabe o quanto eu sinto A tua falta, o quanto eu sofro Porque você não quer mais me tocar Mas algum dia também vai sofrer Quando me vê Buscando a mão em outros lábios Seu coração vai perceber Que me perder Foi muito mais do que errado Foi eu quem te queria Foi eu que dei a vida por ti Foi eu que a cada dia Fiz tudo só pra te ver feliz E que te amava incondicionalmente E confiava louco cegamente E que entreguei o coração pra sempre Pra quem não merecia Aí vai saber o que é sofrer E vai querer me ver E vai saber o que é sofrer E vai querer me ver Sem teus abraços hoje Corpo e alma sente frio E vem mentira dessa solitão Cadê o amor que sempre me jurava estar comigo O que machuca assim meu coração Mas algum dia também vai sofrer Quando me vê Buscando a mão em outros lábios Seu coração vai perceber Que me perder Foi muito mais do que errado Foi eu quem te queria Foi eu que dei a vida por ti Foi eu que a cada dia Fiz tudo só pra te ver feliz E que te amava incondicionalmente E confiava louco cegamente E que entreguei o coração pra sempre Pra quem não merecia Foi eu quem te queria Foi eu que dei a vida por ti Foi eu que a cada dia Fiz tudo só pra te ver feliz E que te amava incondicionalmente E confiava louco cegamente E que entreguei o coração pra sempre Pra quem não merecia Ai, vai saber o que é sofrer E vai querer me ver E vai saber o que é sofrer E vai querer me ver E vai saber o que é sofrer E vai querer me ver Olhando nos teus olhos Você me dizendo adeus Dizendo tchau amor eu não vou mais voltar Mas eu fiquei foi triste Quando isso aconteceu Amor igual o seu jamais vou encontrar É difícil entender Por que tudo se acabou Éramos tão feliz Será que tudo não passou De uma aventura ou coisa assim Isso mexeu com meus sentimentos Sei que vai voltar Estará livre o seu lugar Quando isso acontecer Você não vive sem mim Nem eu sem você Nem eu sem você Mas não acabou ainda Ainda dá tempo É triste a saudade Que está no meu peito Tô aqui sofrendo Tô aqui sofrendo Tô aqui sofrendo Tô aqui sofrendo Sei que vai voltar Estará livre o seu lugar Quando isso acontecer Quando isso acontecer Quando isso acontecer Quando isso acontecer Você não vive sem mim Nem eu sem você Mas não acabou ainda Dá tempo É triste a saudade que está no meu peito Tô aqui sofrendo Tô aqui sofrendo É triste o que está meอนando É único que vai voltar Estará livre o seu lugar Tal qualcosa Quando isso acontecer Quando isso acontecer Você não vive sem mim Nem eu sem você Mas não acabou ainda Dá tempo É triste a saudade que está no meu peito Tô aqui sofrendo Sei que vai voltar Estará livre o seu lugar Quando isso acontecer Você não vive sem mim nem eu sem você Mas não acabou ainda, dá tempo É triste a saudade que está no meu peito Tô aqui sofrendo É triste a saudade que está no meu peito Tô aqui sofrendo É triste a saudade que está no meu peito Tô aqui sofrendo Arrisquei por esse amor a minha vida Fui na chave e dei partida Sem malícia dei meu coração Arrisquei por esse amor a minha vida Fui na chave e dei partida Sem malícia dei meu coração Apostei no seu olhar Joguei tudo pra ganhar Investi nessa paixão Foi um tiro no escuro Dei de cara contra o muro Você só me fez chorar Me entreguei de alma solta Você sempre fez que um louca Você só me fez chorar Pois a sua vida Virou uma droga No final da história Quer voltar Poeiras é o vento Perdidas no tempo Suas digitais vão apagar Regresso não existe entre nós Tarde demais Você pisou na bola E eu não vou voltar atrás Cansei de pôr a bola redondinha Aos seus pés Vamos ver qual de nós dois Tirou o dez Pois a sua vida Virou uma droga No final da história No final da história Quer voltar Poeiras é o vento Perdidas no tempo Suas digitais vão apagar Regresso não existe entre nós Tarde demais Você pisou na bola E eu não vou voltar atrás Cansei de pôr a bola redondinha Cansei de pôr a bola redondinha Cansei de pôr a bola redondinha Regresso não existe entre nós Tarde demais E eu não vou voltar atrás Cansei de pôr a bola redondinha Aos seus pés Vamos ver qual de nós dois Tirou o dez Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Quem entra um gol e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos tantos planos Mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas Chamou suas amigas pra se divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã Nem ligou e nem mandou mensagem Achou que não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim Nem sentiu saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Quem entra um gol e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Quem entra um gol e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos tantos planos Mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã Nem ligou e nem mandou mensagem Acho que não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim Nem sentiu saudade Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entra um gol e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga, liga pra dizer que quando bebe lembra Quem entra um gol e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Quem entra um gol e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Música do Vaqueiro Júnior Batalha Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Sei que por você eu me apaixonei Agora está sofrendo o meu coração Hoje estou sozinho feito cão sem dono Nesse abandono, nesta solidão Triste de quem se apaixona sem querer Machuca e maltrata e nos faz sofrer Por isso estou tentando pra você lembrar Se você não voltar eu posso até morrer Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Volta meu amor, eu te amo demais Volta meu amor, eu te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Ô vozão, simbora meu milheteira Forró, toque musical de cara novo Sei que por você eu me apaixonei Agora está sofrendo o meu coração Hoje estou sozinho feito cão sem dono Nesse abandono, nesta solidão Triste de quem se apaixona sem querer Machuca e maltrata e nos faz sofrer Por isso estou tentando pra você lembrar Se você não voltar eu posso até morrer Volta meu amor, eu te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Volta meu amor, eu te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser o meu fim Volta meu amor, eu te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto pode ser meu fim Hoje nós vamos secar o bar, vou encher e derramar E a mulher, ela vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bar, vou encher e derramar E a mulher, ela vai beber, isso eu que vou pagar Oh, dá um grito aí, que foda a vaquejada Que gosta de mulher e cerveja gelada Oh, dá um grito aí, só quem for solteiro E veio pra curtir a balada do vaqueiro Oh, dá um grito aí, que foda a vaquejada Que gosta de mulher e cerveja gelada Oh, dá um grito aí, só quem for solteiro E veio pra curtir a balada do vaqueiro E hoje nós vamos secar o bar, vou encher e derramar E a mulher, ela vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bar, vou encher e derramar E a mulher, ela vai beber, isso eu que vou pagar Oh, dá um grito aí, que foda a vaquejada Que gosta de mulher e cerveja gelada Oh, dá um grito aí, só quem for solteiro E veio pra curtir a balada do vaqueiro Oh, dá um grito aí, que foda a vaquejada Que gosta de mulher e cerveja gelada Oh, dá um grito aí, só quem for solteiro E veio pra curtir a balada do vaqueiro E hoje nós vamos secar o bar, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bar, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bar, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bar, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, isso eu que vou pagar Forró, toque musical de cara nova Chega de sofrer, eu não quero voltar Esse amor é ilusão, eu não vou mais citar Você brincou demais com o meu coração Vacilou, pisou na bola e já quer meu perdão Não dá mais pra viver com esse amor Já chega o boba que cansou De me ver sofrer, de me ver chorar Meu coração tá quebrado, não dá pra colar Eu não quero mais viver de ilusão Pois eu já fechei as portas do meu coração De me ver sofrer, de me ver chorar Meu coração tá quebrado, não dá pra colar Eu não quero mais viver de ilusão Pois eu já fechei as portas do meu coração Chega de sofrer, eu não quero voltar Esse amor é ilusão, eu não vou mais citar Você brincou demais com o meu coração Vacilou, pisou na bola e já quer meu perdão Não dá mais pra viver com esse amor Já chega o boba que cansou De me ver sofrer, de me ver chorar Meu coração tá quebrado, não dá pra colar Eu não quero mais viver de ilusão Pois eu já fechei as portas do meu coração De me ver sofrer, de me ver chorar Meu coração tá quebrado, não dá pra colar Eu não quero mais viver de ilusão Pois eu já fechei as portas do meu coração Não dá mais pra viver com esse amor Já chega o boba que cansou De me ver sofrer, de me ver chorar Meu coração tá quebrado, não dá pra colar Eu não quero mais viver de ilusão Pois eu já fechei as portas do meu coração De me ver sofrer, de me ver chorar Meu coração tá quebrado, não dá pra colar Eu não quero mais viver de ilusão Pois eu já fechei as portas do meu coração Música Quero viver com você Quero viver com você Quero viver com você Quero viver com você Música O nosso amor é tão sincero, eu não posso negar E eu nasci pra você, pra sempre vou te amar Você entrou na minha vida e fez tudo mudar Olha que eu sou o teu homem e nasci pra te amar O nosso amor é tão sincero, eu não posso negar E eu nasci pra você, pra sempre vou te amar Você entrou na minha vida e fez tudo mudar Olha que eu sou o teu homem e vivo só pra te amar Ah, e vivo só pra te amar Ah, eu vivo só pra te amar Quero viver com você Quero viver com você Quero viver com você Forró, toque musical de cara novo O nosso amor é tão sincero, eu não posso negar E eu nasci pra você, pra sempre vou te amar Você entrou na minha vida e fez tudo mudar Olha que eu sou o teu homem e vivo só pra te amar O nosso amor é tão sincero, eu não posso negar E eu nasci pra você, pra sempre vou te amar Você entrou na minha vida e fez tudo mudar Olha que eu sou o teu homem e vivo só pra te amar Ah, e vivo só pra te amar Ah, e vivo só pra te amar Quero viver com você 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 Vida de vaqueiro é correr banhada Vida de vaqueiro é sair pras vaquejadas Se a mina tá chamando, não dá mole não Pegar ela de jeito, ela vai ver o que é pressão Vida de vaqueiro é correr banhada Vida de vaqueiro é sair pras vaquejadas Se a mina tá chamando, não dá mole não Pegar ela de jeito, ela vai ver o que é pressão Hoje eu tô gritando, não quero nem saber Eu vou pra vaquejada pra fazer o boi valer Depois da vaquejada, é só condição Se a mina tá chamando, ela vai ver o que é pressão Hoje eu tô gritando, eu não quero nem saber Eu vou pra vaquejada pra fazer o boi valer Depois da vaquejada, é só condição Se a mina tá chamando, ela vai ver o que é pressão Vida de vaqueiro é correr banhada Vida de vaqueiro é sair pras vaquejadas Se a mina tá chamando, não dá mole não Pegar ela de jeito, ela vai ver o que é pressão Vida de vaqueiro é correr banhada Vida de vaqueiro é sair pras vaquejadas Se a mina tá chamando, não dá mole não Pegar ela de jeito, ela vai ver o que é pressão Hoje eu tô gritando, eu não quero nem saber Eu vou pra vaquejada pra fazer o boi valer Depois da vaquejada, é só condição Se a mina tá chamando, ela vai ver o que é pressão Hoje eu tô gritando, eu não quero nem saber Eu vou pra vaquejada pra fazer o boi valer Depois da vaquejada, é só condição Se a mina tá chamando, ela vai ver o que é pressão Vida de vaqueiro é correr banhada Vida de vaqueiro é sair pras vaquejadas Se a mina tá chamando, não dá mole não Pegar ela de jeito, ela vai ver o que é pressão Vida de vaqueiro é correr banhada Vida de vaqueiro é sair pras vaquejadas Se a mina tá chamando, não dá mole não Pegar ela de jeito, ela vai ver o que é pressão Pegar ela de jeito, ela vai ver o que é pressão Pegar ela de jeito, ela vai ver o que é pressão Se a mina tá chamando, ela vai ver o que é pressão Você tem o seguinte, ela vai ver o que é pressão Você tem aunque ela vai ver o que é� поэтому Se a mina tá chamando, ela vai ver o que é pressão Minha Rapunzel, minha Rapunzel Joga os seus cabelos para me levar ao céu Minha Rapunzel, minha Rapunzel Joga os seus cabelos para me levar ao céu Nosso conto é lindo, é uma história de amor Quero dizer que apaixonado eu sou Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Você é a flor mais linda lá do meu jardim Chega na janela, vem pra cá me ver Vou te dar amor, te dar o meu prazer Joga os seus cabelos para me levar ao céu E venha ser pra sempre a minha Rapunzel Minha Rapunzel, minha Rapunzel Joga os seus cabelos para me levar ao céu O nosso conto é lindo, é uma história de amor Quero dizer que apaixonado eu sou Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Você é a flor mais linda lá do meu jardim Chega na janela, vem pra cá me ver Vou te dar amor, te dar o meu prazer Joga em suas tranças que me levar ao céu E venha ser pra sempre a minha Rapunzel Minha Rapunzel, minha Rapunzel Joga os seus cabelos para me levar ao céu Minha Rapunzel, minha Rapunzel Joga os seus cabelos para me levar ao céu Minha Rapunzel, minha Rapunzel Joga os seus cabelos para me levar ao céu Minha Rapunzel, minha Rapunzel Joga os seus cabelos para me levar ao céu Música Deixa rolar o zu zu zu, e vai rolar o zu zu zu, pode dar B.O. que vai rolar o zu zu zu, deixa rolar o zu zu zu, vai rolar o zu zu zu, pode dar B.O. que vai rolar o zu 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 zu, pode dar B.O. que vai rolar o zu 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 zu. Hoje eu convidei a mulherada pra meter A cara na cachaça, só tá faltando você Se liga aí galera, que hoje o bicho vai pegar Se liga, vamos nessa, que hoje a chapa vai esquentar Alô minha galera, dá um grito aí A festa tá tão boa, vem pra cá se divertir Certeja e porró, aqui tem de montão Mulher pra tirar gosto, vai começar a curdição Deixa rolar o zum zum zum, vai rolar o zum 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 Pode dar B.O. que vai rolar o zum 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 Deixa rolar o zum zum zum, vai rolar o zum 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 Pode dar B.O. que vai rolar o zum 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 Porró, toque musical de cara nova Hoje eu convidei a mulherada pra meter A cara na cachaça, só tá faltando você Se liga aí galera, que hoje o bicho vai pegar Se liga, vamos nessa, hoje a chapa vai esquentar Alô minha galera, dá um grito aí A festa tá tão boa, vem pra cá se divertir Certeja e porró, aqui tem de montão Mulher pra tirar gosto, vai começar a curdição Deixa rolar o zum 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 Pode dar B.O. que vai rolar o zum 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 Deixa rolar o zum 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 Vai rolar o zum 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 Pode dar B.O. que vai rolar o zum 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 Deixa rolar o zum 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 Vai rolar o zum 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 Pode dar B.O. que vai rolar o zum 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 Deixa rolar, rolar E vai rolar o zum 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 Pode dar B.O. que vai rolar o zum 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 Música Mas por só um beijo eu logo ficar Apaixonado querendo te amar Quando te olhei parado fiquei Já imaginei nós dois no altar Hoje estou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Forró Toque musical de cara nova Bastou só um beijo pra eu logo ficar Apaixonado querendo te amar Quando te olhei parado fiquei Já imaginei nós dois no altar Hoje estou aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero pode acreditar Estou sendo sincero pode acreditar Amor infinito Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Com você quero casar Amor infinito Amor gatou Amém.